Na lida de além que eu espero E onde quero ter a vida sem fim Há um alguém que venero E que deu sua vida por mim Ó meu Rei, meu Salvador Jesus, o meu Senhor Grato ao sangue teu que perdido A minha alma reviver A minha alma reviver E nessa morada onde for Serei guardado no seu amor Terei meus olhos pousados Na doce face do Salvador E no sorriso divino e luz Amém Jesus, cantarei Grato ao sangue teu que perdido A minha alma reviver 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 A minha alma reviver